Ixi, ele tá jogando as coisas. Pula, pula daí. Ele tá jogando as coisas. Cadê o Marcelo? Vixe, viado, o que foi, caralho? Vá para o viado, que susto. Não, sério. Ô, Dio, você vê o tamanho do dente dele e do olho, mano? Mano, o que é que nós vamos fazer, viado? Ô, Dio, eu não sei não, viu, mano? Ele parou aqui, ó. Eu acho que ele desce aqui para baixo. Vai para o susto, viado. Ali a outra toca, mano. Mano, o que é que eu vou fazer, mano? Ô, Dio, é muito esquisito, mano. Viado, deixa eu tentar ver se eu consigo pegar algum deles, algum do meu carimbau. Você tem coragem? Grava aqui, viado. Vai lá. Vai, pô. O que é que você vai fazer? Mano, eu não sei, mano. O foda é que a blusa é do Miguel, mano. Mano, então, guarda a blusa, a camisa na bolsa. Pensa que eles não sentiam o cheiro, mano. O foda é que está o saco aqui, viado. É, põe tudo aí, mano. Pensa que eles não sentiam o cheiro. Vou levar essa faca aqui, mano. Deixa essa menina aqui. Ô, Dio, ele parou pertinho de mim, velho. Mano, mas como que ele não sentiu o seu cheiro, viado? Não sei, mano. Não sei, viado. Vamos levar essa faca. Vamos chegar mais perto, viu? Vamos. Tá lá? Põe, meu foda. Viu, Miguel, mano? Que que não, Marcelo? Já faz dois dias que ele tá sumido. Que que a gente vai fazer, mano? Deve ver que ele tá com fogo. Será que ele tá tentando? Mano, eu acho que ele tá... Cadê? Sumiu, Diogo. Olha lá, olha lá. Tá vendo? Foi lá com o Miguel e sumiu. Cadê? Alguém pegou pra mim. Quem? Vixe, viado. Ô, Diogo, vai com calma. Mano, não tem como, Marcelo. Vai com calma, tá muito escuro. Pera aí. Ô, Diogo, não mexe com esses bagulho, não, velho. Mano, o que que eu vou fazer, viado? Me foda, você não tem nenhuma corda na bolsa, não? Não tem, mano. Não tem nada, mano. Tá lá no carro. Deixa eu ver. Rapaziada, o Diogo tem que parar com essas coisas, mano. O Diogo tá vindo atrás sozinho. Tem que arrumar alguém experiente pra mexer com isso. Meu Deus, mano. Galera, eu fiquei lá escondido. Você viu o tamanho do dente dele, velho? Não dá pra acreditar, mano. Aí, Diogo, é isso aí que eu te falei, ó. Ele vai brincar, Marcelo. O que você vai fazer? Ele vai brincar, Marcelo. É ele que eu te falei, mano. Ele tem um dente grandão, velho. Vai lá. Olha lá, o Diogo tá lá. Quem? O que você vai fazer? Você vai pegar ele? Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Aí, Diogo, ele tá... Nossa, mano. O que você vai fazer, Diogo? Ô, Diogo, faz isso não, mano. Se você acertar... Olha lá. Vixe, mano. Como é que ele sobe aí? Toma cuidado, mano. Com o outro aqui, ó. O que você vai fazer, Diogo? Mano, eu tenho que pegar ele, viado. Vai pra quê, viado? Pula, pula daí. Pula, pula daí. E aí... Mano, ele tá jogando a coisa. Rapaz, pula. Como é que ele subiu lá tão rápido, velho? Mano, eu ia pegar ele, eu ia tentar fazer ali. Ele levar nós até o meio. Mano, sabe o que você tinha que fazer? Ele é mais pequenininho. Tentar pegar ele e soltar ele, só que você tem que seguir. Você não tenta pegar ele, Diogo? Aí o que você faz? Você solta ele depois, segura ele uns dias, ele vai ficar com fome. Aí você solta. No que você soltar ele, ele vai direto onde o Miguel tá. Nossa, viado, pior aqui é mesmo, hein? Mas se eu pegar ele, onde que eu vou deixar ele? Pra onde eu vou levar ele? Mano, Diogo, você vive amarrado. Deixa ele dentro desse saco em uns dois dias. E se não é deixar naquela casa lá que tem perto? Pode ser. Qualquer lugar, mano. Rapaziada, vai ser assim então. Marcelo deu uma boa ideia aqui. Fui tentar pegar ele lá. Vixe, ele tá jogando... Aí, Diogo, ó. Vamos ver que... O jeito mais certo é pegar ele, igual o Marcelo falou. Deixa ele preto. Por que, Marcelo? Igual ele tá aqui, mano. Por isso que ele fica bravo desse jeito. Sabe por quê? Porque ele tá alimentando... Ô, Diogo, ele nunca vai no Miguel. Se você pegar esse pequenininho e tem que amarrar ele, na hora que você soltar ele, mano, ele vai direto onde o Miguel tá. Tá? Então faz assim, mano. Marcelo, vá. Vamos ver o que a gente pensa aqui pra você tentar pegar ele. Então vai. Vamos, rapaziada. O que você falou é o seguinte. Não tive mais um resultado a respeito do Miguel, Marcelo. Mano, eu tô preocupado porque faz dois dias que ele não alimenta, viado. Será que o menino canibal, o homem estranho, será que tá levando alimento ou alguma coisa? Acho que não. Mano, eu acho... Sabe por quê, mano? Eu tenho medo... Sabe do que? Do Miguel nessa mata aqui esses dias tudo? Mano, eu tenho medo dele começar... Ficar igual, mano. Ficar igual. Então, Junto. Isso que nós temos que fazer. Ficar igual o homem estranho, menino canibal. Começar... Pegar animais e comer. Isso uma hora que nós achar, ele pensou, né? Chegar e ele atacar. Não é por isso que nós temos que encontrar ele, Marcelo. O mais rápido quanto antes. Já pode... Vamos, mano. Vamos, mano. Mesmo assim, quando você pegar o Miguel, ficar de olho nele uns dias, mano. É, né? Porque vai que ele já tá igual eles, mano. E, às vezes, como que ele tá igual eles, o Miguel vai tá com fome. E o que que aconteceu? Eu tenho certeza, mano, que o Miguel, se ficar mais dias na mata, ele vai começar a comer carne crua, mano. Vai. E, às vezes, pode chegar perto de nós sem sentir cheiro estranho, igual esse. Olha o jeito que eles ficam quando eles verem nós na mata aqui, viado. Rapaziada, faz o seguinte. Vou estrategar alguma coisa, uma armadilha. Não sei o que eu vou estrategar. É igual o Marcelo falou pra pegar esse menino canibal. Vou deixar ele uns dois dias lá na casa que nós temos lá perto de casa. Lá na casa abandonada. Depois eu vou pegar ele, Marcelo. Eu solto ele na beira do mato. Ele já vai correndo pro rumo do Miguel? É. Será, mano? Você vai. Pode escutar que você vai ver. Mas será por quê? Será que ele vai dar intenção de... Porque ele vai ficar dois dias longe, mano. Então, mas aí o negócio é o seguinte, rapaziada. No que ele vai até o Miguel, aí nós vai descobrir se ele vai pra tentar atacar o Miguel. E vai descobrir se ele está junto. Um dos dois, Marcelo. Ou ele vai atacar... Você vai ver se não vai dar certo. Mas é isso aí, rapaziada. Nós vamos parar o vídeo aqui. Não sei se nós vamos voltar aqui hoje à noite. Se for, nós voltamos com o vídeo aí pra vocês aí. Fechou? É nós, tamo junto. Tchau, tchau.